Música Sua chance de aprender a desenhar é agora. Desde o dia 15 de junho, lá no site da Modelo Design, na aba MD Sketch Club, estão disponíveis aulas online e totalmente gratuitas. Basta apenas fazer o cadastro e aproveitar. Se você gostar do vídeo, deixe o like, comentário e compartilhe para incentivar o nosso trabalho. Valeu! E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Dica de Arte. Aqui é o professor Emílio da Escola Modelo Design. E que tema, né? Que tema gostoso de se ouvir, né? Para quem é nascido nos anos 80 e 90, pode desfrutar dessa animação nos cinemas ou até mesmo em casa. E que eu estou trazendo aqui com muita alegria para vocês uma... Não chega a ser uma fanart, mas é uma homenagem ao Rei Leão, né? Que para mim é um dos meus filmes favoritos, barra animação, né? E agradeço a Disney, agradeço a todos os criadores que puderam me proporcionar essa lembrança gostosa que está retornando agora no dia 18 de julho, né? Com uma versão de animação mais realista, muitos confundindo com live action, né? E por que eu estou trazendo esse tema, né? E a jornada do Simba, né? Que ele fala, o que eu quero mais é ser rei, né? A segunda música que a gente ouve na animação. E há uma visão muito inocente, né? De quando a gente é criança, a gente é cheio de sonhos, a gente é cheio de expectativas às vezes irreais porque a gente não conhece, né? As dificuldades que estão por vir. E eu basicamente esse vídeo aqui não é para ser um vídeo deprê, né? Como a própria jornada do Simba, ele passa por um momento, né? De grande dificuldade. Mas é de elucidar, né? Você que é jovem, né? Que tem ainda seus poucos anos de vida aí, seus 14, 15 anos, né? Ou até os mais novinhos. Alimente seus sonhos, né? Viva, tenta viver o máximo que você puder esses sonhos e se empenhar para que eles aconteçam. Porque quando a gente chega na vida adulta, muitos empecilhos, muitas dificuldades acabam tornando isso difícil, até mesmo, eu não digo impossível, mas próximo do impossível, né? Então, se você se preparar para isso, você está estudando, vivendo o seu sonho, buscando entender como é que você vai sustentar isso lá na frente quando você estiver entrando na fase adulta, tendo que trabalhar. Então, é muito importante que você entenda que... Sim, você pode ser o rei, o rei da sua vida. Você pode, mas você vai encontrar um Scar, né? Vários Scar na sua vida e hienas para atrapalhar. E você vai encontrar amigos como Timon e Pomba para te mostrar o caminho de você enxergar com outros olhos a vida e voltar mais para frente a ter responsabilidade e assumir o seu reinado, né? Assumindo a sua vida como rei, né? E para você mais velho, que já tem seus 20 e poucos anos, 30 anos, então não desista, cara. Não desista. Tenha sua mente focada, tenha sua visão voltada para o que você quer, que eu te garanto que vai valer a pena se você se dedicar o tanto que o seu sonho for importante para você. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse Dica de Arte. Um abraço e falou! E a animação do dia de hoje é do aluno Miru Aci do curso Artirinhas. Se você quer saber mais, acesse o site do MD Comics, deixa lá no seu comentário e colabore para que nosso trabalho continue. Abraço! Eu acho que vou me pesar! Eu espero que eu tenha emagrecido! O quê? O quê? Eu tô bem, eu tô bem! Tá tudo certo!